Olá, eu sou o Newton, hoje o dia foi muito corrido, vocês podem notar explotante coisa bagunçada na minha cama, mas eu estou aqui de volta porque eu preciso gravar o vídeo e é nois. Enfim, hoje a gente vai pegar a minha próxima plantinha NFT, eu resolvi não vender a minha plantinha, até porque eu ia esperar pelo menos valorizar um pouco, mas já que agora eles lançaram aquela mecânica de duplicar suas plantinhas, obviamente eu vou querer duplicar as minhas. Então, agora a gente vai pegar minha seed, a gente vai pegar minha próxima seed e a gente vai dar o claim nela, obviamente que a gente vai dar o claim nela. Por que a gente não daria claim numa seed que a gente vai conseguir, né? Vamos lá, né? Esperando o joguinho colaborar com a gente. Acho que agora o servidor está voltando a dar uma travada, porque agora está voltando a ter gente jogando, né? Então, fora que eles devem estar mexendo ali no marketplace, né? Quer ver? Vamos ver se eles mexeram. Olha, eles recuperaram sim as plantas, pelo jeito. Vamos dar uma olhada? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos anúncios deles. VVU. Como é que eles falaram? Eu coloquei só 20 de água, né? Mas, obviamente, caso o tempo passe e a gente passe por algumas dificuldades, né? Para conseguir pegar a planta, eu coloco mais água, mas eu deixo para colocar um pouquinho depois que o tempo passa. Enfim, vamos dar uma olhada. Estamos ali com 7.250. Isso já é bem mais que o suficiente. Bem mais que o que a gente precisa, né? Vamos fazer as contas aí. Quantas a gente precisa? 10.000 menos 3.400, que é o valor que a gente tem em 7. A gente precisa comprar 66, né? 66, ó. Vamos garantir? Vocês querem garantir? Espera. Vamos garantir? A gente tem 34. A gente tira 100. Dá 66. Viu? Pronto. 66, família. 66. Cadê? Shopping. Vamos comprar 66 saplings. 66. Sunflower. Gente, o servidor está bem lento. Está muito lento. Sucesso. Compramos. Temos 54. A gente compra mais 20. 74. A gente compra mais 20. E agora a gente compra 6, depois desses aqui. Beleza. Vamos pegar aqui. Mandar 6. Beleza. Temos as nossas 100 saplings. A gente vai trocar por uma seed. Eita. Por que que deu timeout se foi instantânea? Por que que deu um timeout aqui se a troca foi instantânea, família? Vamos olhar no nosso, nossa conta, né? Se chegou. Ah, não é possível que acabou a seed. Olha só. Tem seed. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ai, ai, família. Ai, 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 ai. Sei lá, né? O jogo poderia funcionar como deveria. Acho que não ia pedir muito. Eu realmente tentei trocar a seed, deu timeout. Eu perdi as saplings, ó. E aí, ai, 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 ai. Ai, 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 ai fazer a comprinha, tem que ter 0.02 BNB, nossa, quanto que é 0.02 BNB, família? Vou na PancakeSwap lá na PancakeSwap nós resolve isso, PancakeSwap a gente vai trocar algum token aleatório que eu tiver ali por 0.02 BNB é isso, TradeNow mas eu já tenho vamos dar uma atualizada aqui aí ó, agora a gente tem 0.02 BNB mandar o Clean na Seed porra, lesão esse, hein? Clean e aí galera, vamos ver qual vai ser minha plantinha? nossa, cara a FII é literalmente 0.02 BNB, mano ai, isso machuca isso dói it hurts it hurts a lot clean seeds successfully clean seeds ó, já não tá aqui tá processando grow grow now tá crescendo agora a gente vai tentar ver o ID, a gente vai tentar ver qual vai ser nossa plantinha cadê é, como é que é o site? vixe, eu não lembro qual que é o site família pvu seed lookup acho que é isso aqui pvu plant lookup pera, pvu plant lookup acho que vai ser isso pvu plant plant lookup oh deus pvu hub pera, deixa eu ver se é isso plant lookup a gente vai colar a nossa plantinha aqui vamos dar um lookup a gente vai ganhar uma planta com cadê ele é por hora nossa planta vai ter eita peraí família eu acho que eu vou até fazer a conta aqui pra confirmar 552 dividido por 48 11 pvu por hora 11 pvu por hora nossa plantinha nova caralho tô muito emocionada tô muito emocionada muito bom família muito bom mesmo quanto que tá essa plantinha aqui vamos dar uma olhada vamos pesquisar o ID da planta marketplace aí eu já copiei o ID errado o ID erradíssimo ctrl c ctrl v confirma acho que se eu colocar o ID todo não dá a minha planta até porque ela não tá no mercado acho que isso aqui já dá já faz aparecer ah vou ter que procurar uma planta igual a minha é isso já sei que é assim que vai funcionar ó a minha já não tá por aqui ó eu tenho aqui por 25 pvu 25 pvu galera sendo muito sincero não vale a pena vender essas plantas pra ganhar isso saca realmente não vale mas é isso tamo aí ó nossa nova plantinha 550 550 pvu vamos fazer aqui 10 mil dividido por 550 aí a gente conseguiria em com o valor da CID né é 18 pvu se a gente só convertesse e aí se a gente fizesse isso e somar mais o valor aqui daria 22 pvu contando a taxa que a gente pagou na planta se a gente fosse vender por esse preço baixão aqui esse preço baixíssimo que não vale é a gente teria uma planta aí né com digamos 5 pvu de lucro então o que eu acho que compensa pegar ela deixar na farm só vender caso valorize bastante caso contrário a gente nem sonha em vender a nossa plantinha a gente só usa ela pra fazer mais dinheirinho né querendo ou não é isso a gente tem que reinvestir mesmo não tem muito o que fazer então é isso galera descobrimos qual é a nossa plantinha tô feliz tô feliz tô feliz da nossa plantinha ó 3.32 vamos fazer aqui ó 3.32 dólares o valor dela se eu fosse vender 3.32 3.32 vezes 25 pvu muito barato né vamos falar aqui 25 pvu daria 83 dólares 83 dólares transformando pra reais daria 448 reais muito pouco muito pouco e não compensa vender isso aqui acho melhor pegar o dinheiro dentro do jogo e refazer o dinheirinho aí jogando o joguinho mesmo enfim é isso espero que vocês tenham gostado da minha plantinha é nóis e é isso só mostrar o meu progressinho no pv pra vocês aquele beijo papai amo vocês fiquem com Deus até a próxima e eu fui porque eu vou gravar mais vídeos